Apesar de ser uma empresa gigante de 35 anos, 10 mil funcionários, faturamento de 6 bilhões, a gente tem aqui uma startup, uma cultura de startup. É um melhor dos mundos, uma startup com recursos abundantes. Então, a gente também não tem planejamento, o nosso planejamento é muito focado em, legal, que perguntas a gente quer responder e que aprendizados a gente quer ter em um determinado período. É assim que eu tenho drivado o nosso planejamento. Então, a gente tem o que a gente quer aprender, dado que a gente está em uma curva de hipercrescimento e de hiperaprendizado. E a gente tem algumas respostas ali do mercado local que a gente quer responder quando a gente olha a perspectiva de vendas. O bom é que eu não estou feito sozinho. A gente tem um time, apesar de ser uma empresa enorme e multinacional, a gente tem todos os times aqui no Brasil. Então, a gente tem time de produto, a gente tem time de engenharia, tem time de experience design, de marketing. Então, não é uma jornada que eu estou sozinho como vendas. A gente tem como equipe trabalhado para responder as diversas perguntas quando a gente pensa no mercado de contador, que é novo para todo mundo aqui no Brasil. Tiago, obrigado por receber a gente. Imagina, cara. Cara, parabéns pelo trabalho. Desafio não falta. Mas conta um pouco. Quem é o Tiago Itadeu? O que você está fazendo na Intuit? O que é esse desafio que vocês estão vivendo no mercado brasileiro? Legal. Bom, prazer. Meu nome é... Prazer para vocês que estão acompanhando. Meu nome é Tiago Itadeu. Eu sou o responsável pelo time de vendas aqui no Intuit Brasil. Bom, falando um pouquinho de mim, eu trabalhei quase oito anos no mercado totalmente offline, amador, mercado de eventos, entretenimento aqui no Brasil, formaturas. Depois de uma jornada de quase um ano e meio, fiz uma pivotada de carreira e tive uma jornada muito interessante em uma startup americana que estava chegando no Brasil, chamada Udacity, My EdTech, focado em ajudar as pessoas a fazerem essa mudança de carreira, também aprender algumas hard skills que estão super em alta, como inteligência artificial, machine learning, data science. E depois, enfim, com esse intuito, estou aqui começando uma jornada incrível, já há oito meses de colocar, e super desafiadora, de colocar o time de vendas para falar com contadores aqui no Brasil. Desafio enorme, passar um, dar um desafio ali de como fazer um crescimento exponencial de equipe, de produto, de vendas e, enfim, tem sido até então uma jornada sensacional. Só que foi engraçado que a gente se conheceu pelo LinkedIn, e aí você falou, vamos conversar, a gente trocou o WhatsApp, marcou uma reunião, e eu já tinha ouvido a palavra intuit, mas eu não sabia o tamanho. Quando eu joguei no Google, que eu vi o tamanho do revenue e o número de fusão, eu falei, cara, como pode um gigante passar desapercebido? Quando me ligaram para fazer a entrevista, eu também não conhecia intuit, até dezembro do ano passado eu não conhecia, e eu me senti um completo de um... Também, é essa situação. Como é que eu não conheço uma empresa que fatura 6 bi de dólar por ano, tem mais de 10 mil funcionários, eu nunca tive falado de Intuit, nem de QuickBooks, que é o nosso produto aqui no Brasil, que a gente comercializa, mas, enfim, foi uma surpresa muito agradável, uma empresa incrível, um dos gigantes de tecnologia globais e sempre onde a Intuit se dispõe a entrar, todos os mercados e países que ela se dispõe a entrar, ela entra para ser número 1. Então, de fato, estou orgulhoso de estar nessa jornada que é só o começo. Aqui no Brasil a gente está desde 2015, até então entendendo o mercado, falando muito com autônomos, com meis, e desde 2018 a gente fez uma pivotada estratégica, muito liderada pelo nosso country manager, pelo Lars. A gente começou a focar em pequenas e médias empresas e desde fevereiro começamos a falar com contadores. Cara, e assim, uma característica, eu já bati esse papo com o pessoal da Salesforce, eu já bati esse papo com o pessoal da Doxai, que é adaptar uma estratégia, uma visão global, uma visão muito embasada no mercado americano para o mercado nacional, por exemplo, tu montar uma máquina de vendas no Brasil. Cara, como é que você vê esse shift que você precisa fazer, cara, mental? Tem sido um aprendizado, uma das belezas de ter uma empresa, esse gigante de 10 mil funcionários, enfim, é um revenue incrível, uma empresa que já apresenta resultados positivos ano a ano, é que você tem muito recurso, você tem recurso software, aprendizados globais, playbooks, isso ajuda muito, sem dúvida, e acelera a sua curva de implementação. Então em oito meses a gente vem conseguindo fazer adaptação de produto, entendimento de mercado, construção de equipe, isso é fantástico, sem dúvida, mas o que não se conta é que justamente esses aprendizados locais fazem toda a diferença para você conseguir ganhar velocidade na máquina. A gente está nesse momento, nesse momento de entender, legal, o que globalmente a gente tem de aprendizado, mas o que é peculiar aqui do Brasil, perfil de vendedor que vai se relacionar melhor com o contador, característico mesmo, até dados, quantas, globalmente a gente tem algumas métricas de conversão, como é que funciona aqui no Brasil, como é que se importa aqui no Brasil. Então a gente tem passado para uma jornada incrível e isso tem sido, sem dúvida, acho que estamos nesse momento de conseguir consolidar esses aprendizados locais. Legal, cara. A galera que acompanha o canal da Growth tem essa característica, é empreendedor, normalmente serviço ou tecnologia, que tem o desafio de escalar a operação. Eu imagino que os caras te procuraram em fevereiro e falaram, Thiago, então, tem uma coisa facinha para você fazer aqui, né? Precisamos contratar gente para caramba, achar uma veia de crescimento, montar uma operação eficiente. Cara, qual foi o teu playbook? Como é que você pensa assim, cara, como é que eu vou sair agora do ponto A para o ponto B e o que eu vou executar para conseguir chegar nesse resultado que eles estão buscando? Perfeito. Bom, primeiro eu acho que é super verdade, nunca ninguém mentiu na entrevista para mim. Eles falaram, olha, a gente tem um negócio gigante aqui, a gente sabe como começa, mas assim, essa jornada vai ser longa e desafiadora. Mas enfim, mas quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tentei a entender foi, assim, vamos reinventar a roda, tá? Então o que que tem? Isso parece óbvio e simples, mas assim, quando a gente fala uma empresa que está na Austrália, Reino Unido, França, Estados Unidos, agora México, você tem aprendizados incríveis em cada um desses países. Então o primeiro processo, a primeira parte da minha jornada foi, obviamente, né? Estar, aprender, então eu entrei e eu tive minha curva de aprendizado, né? Obviamente, de mercado, de cultura da empresa, de produto, mas depois também tem que me conectar com pessoas ao redor do mundo para entender o que que já tem lá fora e funciona e quais foram os aprendizados, tá? Com isso a gente conseguiu construir o estado desejar, o estado atual para o estado desejado, né? Como, apesar de ser uma empresa gigante de 35 anos, 10 mil funcionários, faturamento de 6 bilhões, a gente tem aqui uma startup, né? Uma cultura de startup, né? É o melhor dos mundos, que é uma startup com recursos abundantes. Então a gente também não tem, assim, o nosso planejamento ele é muito focado em, legal, o que que a gente quer, que perguntas a gente quer responder e que aprendizado a gente quer ter em um determinado período. É assim que eu tenho derivado o nosso planejamento, tá? Então a gente tem o que que a gente quer aprender, dado que a gente está numa curva de hipercrescimento e de hiperaprendizado, né? E a gente tem algumas respostas ali que a gente quer, do mercado local, que a gente quer responder quando a gente olha a perspectiva de vendas. O bom é que eu não estou feito sozinho, né? A gente tem um time, apesar de ser uma empresa enorme e multinacional, a gente tem todos os times aqui no Brasil. Então a gente tem time de produtos, a gente tem time de engenharia, tem time de experience design, né? De marketing. Então, cara, não é uma jornada que eu estou sozinho, como vendas, a gente tem como equipe trabalhado para responder as diversas perguntas quando a gente pensa no mercado de contador, que é novo para todo mundo aqui no Brasil. É bom, é bom. Cara, um dos desafios que você tem, eu já vivi isso, então, cara, quando a gente está conversando, eu sou absolutamente solidário, é contratar vendedor, contratativo. Cara, eu acho que um quarto do meu tempo, talvez dois quartos do meu tempo, é fazendo entrevista e conversando com o vendedor e a gente sabe que é difícil. Primeiro que a profissão não é muito valorizada, né? Vendedor é o cara que não deu certo, o vendedor é o cara que não tem mais o que fazer, ele vai tentar ou é Uber ou ser vendedor, né? E não é isso, gente, cara. Definitivamente não é isso. Cara, o que você considera que foi o seu maior aprendizado nessa jornada na construção desse tipo que você tem hoje de vendedores? Um perfis muito heterogêneo, né, cara? Perfeito, perfeito. Primeiro eu vou aproveitar a sua audiência aqui e fazer o jabá, estamos contratando, tá, gente? Então, se tiver... Vou deixar o link aqui embaixo. Bons vendedores, por favor, estamos aqui, estamos contratando. Acho que os principais aprendizados, né? A gente está começando do zero uma operação, então a gente não tem conhecimento do mercado, do perfil do contador, estamos agora aprendendo, para conseguir também traçar qual que é o perfil ideal do nosso vendedor, né? Então, esse foi um aprendizado. Chegar nisso, a gente sabia que teria um aprendizado para chegar nisso, a gente está chegando nisso agora, mas esse foi um aprendizado, tá? O segundo é fazer isso em uma velocidade absurda. Então, a gente saiu de um time ali de pouco mais de 5, 6 vendedores para algumas dezenas de vendedores em 2 meses e meio. Então, você tem que estar muito preparado em termos de onboarding, em termos de saber que você vai ter que nivelar, né? Em algum momento o conhecimento, foi até aí que a gente se conheceu, né? Que você vai ter que nivelar esse tipo de conhecimento, porque as pessoas vão chegar em diferentes níveis, com diferentes backgrounds, de diferentes mercados. Então, onboarding, a preocupação excessiva com onboarding, e não só com onboarding, mas com treinamento e refreshes contínuos. E acho que o terceiro, uma vez que a gente está não só passando por uma jornada de crescimento exponencial, mas o terceiro ponto é a preocupação muito forte com a cultura e com o rigor de acompanhamento do dia a dia ali, dos números, dos indicadores, né? Então, também, a gente está no começo de uma jornada, isso tem que começar certo. E começar certo é entendendo, é fazer, primeiro, todos os vendedores conhecerem seus números, acompanharem seus números e entender ali qual é o seu funil, qual é a sua conversão. Então, assim, foram vários desafios ao mesmo tempo, acho que não só quando a gente pensa em people, mas quando a gente pensa em estruturar uma área do zero e no que colocar atenção nesse começo, né? Porque onde você coloca atenção, é onde você também drive, constrói cultura. Então, acho que esses foram os três principais aprendizados. Animal, animal. Tiago, se você pudesse dar uma dica para o Tiago, quando começou, né? Pensa aí, tem um cara lá do outro lado que vai começar o mesmo desafio que você assumiu em fevereiro. O que você diria, cara? Onde é que você acredita que a pessoa tem que gastar mais tempo? Ou o que é possível corrigir? Porque assim, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, não adianta você com a cabeça e falar, cara, vou fazer tudo perfeito, não vou errar, porque você acaba não fazendo nada. Perfeito. Se você está errando, é sinal que você está aprendendo, que você está tentando. Então, para mim, o erro é uma métrica positiva. Mas o que você acredita que é algo que realmente está no desafio de montar a máquina de vendas e de escalar uma operação de vendas? Perfeito. Acho que primeiro, foco... Então, são duas perguntas. Primeiro, o que é desafio para escalar uma operação de vendas? Acho que é você conhecer a fundo o seu cliente, o seu mercado e os números por trás dessa máquina. Então, acho que esse é um desafio não só inicial, mas constante de qualquer operação de vendas e a gente não foge dessa regra. Estamos nesse desafio, estamos superando esse desafio que é simples de falar, mas na prática, no dia a dia, ele se destrincha em muita coisa. E aí, se você fosse me dar uma dica para mim mesmo, em fevereiro, eu acho que é... Eu aceleraria algumas coisas. Acho que a gente está fazendo uma jornada super rápida. Em oito meses a gente está fazendo algo assim que dentro da própria Intuit a gente tem sido benchmark na velocidade de fazer as coisas. Mas eu acho que algumas decisões eu aceleraria ainda mais. Especialmente porque é uma oportunidade incrível aqui no Brasil, no mercado de contadores. A gestão financeira de negócios e a digitalização dos escritórios contábeis é algo, enfim, é uma oportunidade tremenda. Mas eu aceleraria algumas decisões que certamente a gente escolheria antes o benefício delas. Eu vi que a gente começou a conversar por conta de capacitar o time. Você chamou o Graph Machine para te ajudar nesse processo. Isso tem uma preocupação muito grande no treinamento dessa galera. E uma coisa que eu vi é que os conceitos que a gente compartilhou estavam muito alinhados com aquilo que vocês já repetem. Mas eles trouxeram uma pessoa de fora para falar. Cara, qual é a tua visão em relação à capacitação e por que você optou em trazer um parceiro ou trazer alguém de fora e não ser vocês mesmos dando o playbook? Perfeito. A gente tem um playbook, a nossa venda é muito... A gente acredita muito na venda consultiva, na venda de valor e em fazer um bom discovery. Então, isso são coisas que já estão assim... Cara, entra, isso já está no playbook. A gente trabalha isso não só na entrada, mas no dia a dia, com side by side, com sessões de refreshes e coaching com o time. Isso é padrão, mas... Então, isso que a gente acredita é o padrão. Colocando sempre o cliente em primeiro lugar. E isso não é só quando ele está dentro de casa, mas começa com a venda. Então, esse é o nosso mantra e o que a gente acredita como vendas. Tem uma metodologia própria, alguns frameworks, algumas coisas internas, mas assim, no fim do dia é isso. Quando a gente pensa... Então, isso é quando a gente olha a venda. E assim, Tiago, por que a gente teve... Eu acabei tendo a ideia de começar a nossa aproximação nesse momento, tá? Apesar de a gente ter aqui gestores que estão no dia a dia ali fazendo coaching, ouvindo ligação, acompanhando reunião e dando os feedbacks em cima do playbook, e por passar por uma fase de hipercrescimento, a gente tem pessoas que ainda vem de um mindset de venda de produto. Aliás, é muito assim... O mercado que mais tem é o vendedor que foca na característica, que não foca no benefício, que foca ali no produto. É quase um vício, né, cara? É desesperador. E a gente tem tentado fazer essa... É repetição. É repetição e acompanhamento diário de falar, olha, veja, não é benefício, é valor. Como é que você entrega valor para o seu cliente? E trazer alguém de fora com autoridade que vai repetir de outro jeito, com a sua própria metodologia, aquilo que a gente fala aqui dentro, foi parte de reforçar essa mensagem para o time. Acho que foi só o começo, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar junto, mas foi para o momento que a equipe está de início e também de equalização, pessoas vindas de diferentes mercados, acho que foi super importante. É mal, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo teu tempo, se você quiser estar aí percorrendo o desafio enorme. Cara, deixa o último convite para quem quiser conhecer em Tweet, quem quiser conhecer melhor o QuickBook. Perfeito. Como é que o pessoal pode conhecer? Pessoal, convido todos vocês a fazerem um Google rápido em Tweet e QuickBooks. O QuickBooks é uma plataforma de gestão financeira para pequenos e médios negócios. A gente também apoia os contadores, ajuda os contadores a melhorar a relação, a gerar valor para a relação com seus clientes. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode jogar no YouTube, a gente tem alguns vídeos falando sobre a plataforma, sobre como a gente entrega valor e também no nosso site ou ligar no nosso 0800 para falar com a nossa equipe. Estamos esperando vocês. Valeu. Valeu, cara. Obrigado.